Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje como vocês já puderam ver aí logo de cara eu estou aqui com meus frios Eu estou aqui com o Lucas e com o Richard, manda um salve aí pessoal E aí galera, tudo certo? Opa, e aí? Como vocês puderam ver no último episódio galera, eu cheguei aqui na casa do Lucas, né? Na casa do Lucas e do Richard, porque eu cheguei aqui, foi praticamente a noite, né? Eu tinha vindo aqui, esses enrolados falaram que está e não estavam Aí eu tive que voltar lá na cidade para resolver o negócio do carro e tudo Eles me deixaram dormir aqui nesse quarto deles aqui galera Como vocês podem virar a cama e estar até desarrumado, a gente jogou um pouco de videogame aí Ontem à noite E hoje, mano, se liga Hoje já são o que? Mais ou menos umas meia-noite já, Lucas? Por aí, por aí A gente vai estar indo lá na casa do Leandro Tem tempo que eu não vejo o Leandro, o Leandro está de boa, né Lucas? Está tranquilo, está trampando de caminhoneiro, velho Fazendo uns bicos de caminhoneiro Vamos lá É galera, ele está trampando de caminhoneiro, mano Por isso que nós vamos lá na casa dele agora à noite Porque hoje é sexta-feira e ele deve ter acabado de chegar no trampo, né? A empresa dele está de segunda a sexta E ele já vai dormir aqui porque amanhã cedo a gente vai dar um rolê no parque, não é não, Lucas? Isso aí, só passar o telefone lá para estar dando uma ligada para ele, beleza? Então, beleza Seja de já, eu já conto com o like de vocês aí galera Para estar fortalecendo a série, mano E bora lá buscar o Leandro Vamos lá, vamos lá Aí galera, já estamos aqui do lado de fora, né mano? Do Cafofo aqui do Lucas Estou falando com eles que eles têm que juntar mais uma nota, mano Para eles estarem comprando Cafofo? Que isso? Esse carrinho aí, cara Esse carro aqui é alugado, mano Só porque deram um travesseiro babado para você dormir, cara? Entrei Não, vou falar nada com vocês, não Vocês me deram um travesseiro babado Nem trocaram a fronha do travesseiro para mim estar dormindo Aí também não fala, né Richard? É, você não falou nada, cara Lógico que não De graça, velho Lógico que não, lógico que não Na próxima vez você fala, pô Beleza Vamos lá então, bora, né? Ele já deve estar em casa, né Lucas? Tem como você ligar para ele aí para saber se ele está lá? Vou ligar para ver onde ele já está Ok E aí Richard, o que você tem arrumado, mano? Você está trabalhando, já comprou alguma... Ah, você comprou uma moto lá, né? Só arrumei aquela japonesa lá, cara Mas está bonita demais aquela moto A gente está com lava jato aí agora, você ficou sabendo? É, o Lucas me falou Eu fui até lá com o Lucas no dia que ele está comprando, entendeu? É, então... Vamos deixar ele ligar para o Leandro aí para ele falar Espera aí, espera aí Alô? Quem fala? É o Lucas Ô, Lucas, beleza, meu querido? Tranquilo, Leandro? Só alegria E aí, mano? O que você está fazendo? Está chegando o trampo aí? Cara, eu acabei de encostar o caminhão aqui no posto aqui Estou indo para casa, velho Ô, aguenta aí, aguenta aí que está indo eu, mais o Robert e o Richard, cara A gente vai te pegar para você passar a noite aqui em casa, demorou? Caralho, está com o Robert aí, é? Você manda um salve para ele Toma aí, toma aí Só chega o telefone aqui perto aqui, já está no Viva Voz, vê? E aí, Leandrão, você está arrumando, mano? E aí, meu? Beleza? Você sumiu, cara? Tem um tempão que eu não te vejo Verdade, hein, mano? Quanto tempo, cara Estou trabalhando, hein? Que bom, mano? E o Richard, já saiu do hospital lá? O Richard está aqui já, que é a paruca caganeira dele Ô, que bom, mano, que bom Vem aí, cola aí para eu me pegar aqui A gente vai dar um... Você está aí no... Onde você está aí, exatamente, mais ou menos? Então, eu vou ficar esperando no posto aqui, então, pô Já que vocês estão vindo aqui Ah, aquele posto da oficina? Isso, é aqui, da minha oficina aqui na frente Demorou, então Aguenta aí, quanto tempo, mais ou menos, para chegar lá o... Ah, uns 20 minutos Daqui uns 20 minutos a gente chega aí, então, beleza? Beleza, então, Lucão Falou, velho, abraço Falou, Leandro Amo junto Leandro, é muito gente fina, né, velho? Sim, a gente boa pra caramba Aí, aquele... É bom que a gente já aproveita e chama ele, né? Amanhã a gente vai no parto Para dar um rolê e tal E... A gente chama ele para dar aquele rolê de bike também Que eu falei com vocês Que a gente ia fazer o acampamento e tudo mais Tá de boa Vai ser da hora Caralho, vai ser muito foda acampar, hein, velho A gente vai dar um rolê de bike E acampar, Richard Mano, vai ser muito foda isso, cara Eu estou muito ansioso A gente vai alugar uma van pra gente ir, pô Pra gente dar esse rolê, ô, Richard Vai ser da hora, cara Pra ficar mais da hora ainda Eu gosto muito de bicicleta, né? Vocês sabem que eu já caí da bicicleta e tal Pra ficar mais foda ainda Quem tem que dirigir a van é o Richard O Richard? Adrenalina Não, você é louco Van é do pessoal ainda Se estragar, a gente tem que pagar, pô Pô, mas por que vocês acham que eu estrago tudo, cara? Não botaram sem você não, hein, Richard? Ah, sei lá, Richard Lá em Bicicite você não sabia dirigir, entendeu? Ele ainda não sabe dirigir, cara Vocês falando parece até que eu sou o Reimidas ao contrário, tá ligado? Tudo que eu toco vira bosta O Mudinho quase chorou outro dia Que ele pegou um cruz do Mudinho pra dirigir, velho Meu Deus do céu Ah, o Mudinho é fresco, cara O Mudinho só ficava assim Caraca, se aquele Mudinho falasse Ô, Richard, mas você lembra aquela vez lá Que a gente tava indo na casa da tia de bicicleta Você falou, deixa que eu te carrega Deixa que eu te carrega Você pôr no poste lá Nós dois, Richard? Lembro Pois é É isso aí que eu não confio, cara Aquele dia eu não gostei de ter machucado, não Não, é porque tinha uma mina do pandeirão, pô E eu fiquei olhando o pandeiro dela É sempre a mina do pandeirão, né? Sempre a mina do pandeirão Sempre tem ela Tá louco, galera Tamo chegando, é aqui, né? O poste que ele falou É, aqui mesmo Que bom com o Leandro Será que tem umas paradas de caminhoneiro aqui, hein? Será que ele tá ali? Aí, ele ali, ó Cadê? Aqui, aqui, ó Aqui, aí, Leandro Ó, nem tinha visto, Leandro Deixa eu só parar o carro aqui Opa, calma aí Opa Que aí? Machucou aí, não, né? Não E aí, mano? Tudo certo? Opa, beleza? Caraca, velho Olha os caras, só alegria Eu encostei o caminhãozinho aqui agora mesmo E aí, Leandro? Tava trabalhando em relação É nesse daqui que você tá trampando, mano? Nossa Olha o carro que você pôr no outro ali Ah, nois Tá louco Esse sinal aqui é complicado, cara Direto tem esse Olha como é que os caras vêm da rodovia Vem a milhão Tá foda Nossa Tá meio frio aqui nessa cidade, hein, mano É, perto do morro Aqui, perto do lado do Chile Do Chile de aqui É foda, né, cara? Aí, a gente subiu esse monte Esse morro esse dia, não foi, Lucas? Foi Foi Subiu esse dia, hein, pô? Aí é famoso, cara É local de muito rolê aí, velho É nesse caminhãozinho aqui que você trabalha, Leandro? Então, esse trampo foi um trampo pequeno aí É... Tô pegando umas cargas menores esses dias aí Mas é variado Às vezes pega carreta, às vezes não Eu também tô com a oficininha aqui Eu comprei do João Sério? Sério que você comprou do João? Nossa, oficinei? Comprei O João é aquele cara que vendeu a moto pro Lucas, né? É, a gente trocou Fez rolo com a CG Titã e a Rosita nele Toma É esse, cara? Que... A gente veio aí Foi dele, foi dele Ah, aquela Rosita que você... Acho que foi pra filha dele, não foi? Isso, isso, foi Foi isso mesmo Rapaz, eu já vi ela andando com ela Tá com ela ainda? E tá com ela, cara Caraca, mano Ela alocaçou daquela coisa lá? Ah, acho que ela não curte muito a danada Mas tá louco Mas aí, Leandro Você vai ir lá pra casa do Lucas lá mesmo? A gente dorme lá Amanhã a gente tá pensando em dar um rolê, mano Opa, demorou Vamos sim, pô Fim de semana tá livre aí Pois é, sábado e domingo Você tá trabalhando segunda a sexta, né? É, segunda a sexta Sábado e domingo Os meninos lá vêm aí na oficina aí Mas eu nem colo muito aí Beleza, então vamos lá Vamos lá Eu vou passar no supermercado que tem ali Vamos que a gente compre alguma coisa Ele deve tá aberto ainda, né? Ah, tá Deve ter sim Algum 24 horas aí É um do... Falar nisso Depois eu tenho que passar num posto Esse posto aqui Ele não é 24 horas Ó, vamos comprar um Fandangos ali, cara Quero um Doritos, hein? Doritos com coca Ah, não Eu sou mais pelo Fandangos aí Que o Richard falou Ah, vocês gostam de frango, então Eu não sou muito... Eu gosto de Doritos, cara Eu não sou muito fã de... De Doritos, não Aqui a gente pode virar direito Ela não dá nada, não? Pode, aqui pode Tranquilo aqui Vamos entrar aqui, ó Esse dia, Leandro Eu comprei um carro na mão de um cara Que mora aqui, nessa cidade, mano Comprei um Golpe, entendeu? Ah Gostei... Tipo assim, gosto... Aí, é igual esse dali, ó Aquele que passou vermelho ali, o MK7 Ele... Tipo assim, o carro é muito confortável e tal Só que esses dias, entendeu? Eu já desagradei um pouco dele Não gostei... Aqui, ó Aqui é a loja de roupa, né? É nessa rua aqui que tem o supermercado, não é? É, mais pra frente Mais pra frente Isso Eu acho que é ali, aqui Essa conveniência aqui é 24 horas também É, então fora nela mesmo Aqui deve vender, não é? Ah, deve ter sim Beleza Vamos lá comprar lá Mas tá de boa e a sua família, Leandro? Tá tudo tranquilo, mano? Ah, tá tudo bem, graças a Deus Agora tá melhorando a vida aí, né? Trabalhando direto aí E a gente vai... Aí vai evoluindo Vamos lá comprar os negócios lá, galera E já já a gente volta, beleza? Essa corda aí Aí, galera Voltamos aqui, mano Ô, Lucas Abre o porta-malas aí no controle, mano Pra mim Tá guardando os negócios que a gente comprou Beleza Aí, o porta-malas Você abriu a porta traseira Ei, cabeção Eita louca Tá drogada Vem tá aí, calma aí, galera Tomou uma latinha de Coca-Cola e tá doidão Eita, fora que tá com som aqui Eu tinha esquecido Cara Você tá ligado aquela locadora de veículos que tem lá, Lucas? A Chapax LTDA lá na cidade? Pode fechar, pode fechar É, eu vou ter que colocar no banco de trás ali Eu aluguei esse veículo lá Esse Jetta aí 2.0 Entendeu? Nossa, você não pagou de aluguel Ah, cara Isso não é baratinho Eu não gosto nem de falar, entendeu? Eita Mas é de boa, cara Eu paguei foi o quê? Foi uns 1.500 15 dias 15 dias, velho Ô, louco 15 dias 1.500 Mas tá tranquilo aí Beleza? É um carrão, hein Vale a pena Deixa eu só manobrar o carro Tem um monte Essa locadora é famosa, né, mano? Sim, sim Ele tem até a placa deles personalizada aí, ó Tá vendo? É, então Deixa eu dar só uma resinha aí Que eu vou parar ali nessa bomba Pra já completar o tanque do carro Pera aí Para nessa bomba aí Aqui a gente já vai embora direto Já tá praticamente de dia A gente demorou aí na BR Aí, pessoal Vamos embora lá, ó Já tá praticamente de dia A gente perdeu tempo demais aqui, hein É É, mas Vamos embora A gente caiu um meteoro aqui Ô, Leandro Esse tiozão aqui Dessa lojinha de conveniências É mó estranhão, hein, mano Ele abre mais de madrugada E de dia, assim De manhã ele fecha Deve ser pra descansar, né? É, é porque Acho que ele não deve ter funcionado, né Sei lá O certo era deixar 24 horas direto, né? Ah, mas Com certeza Deve vir alguém da família dele agora Pra tá ajudando nele, mano É A cidade aqui é bem calma também, cara Pessoal, você viu As maioria das garagens é por fora, assim Não tem Local fechado É bem tranquilo Sim, sim Falei, tô bem É bem tranquilo, cara E esse cara Eu acho que ele Ele não foi bobo Ele é muito esperto Pro meu gosto, Leandro Olha só os caras ali, ó Ó, ó, ó Nossa Ó a pancada ali Tá achando que é caro de bate-bate Mas o outro também Invadiu a pista aí, ó Doidão, né? Nossa Cheio de Richard Aqui, aqui já tá O Richard não melhorou ainda no volante, não? Ainda não, cara Ainda não Tá maluco Esse cara quando pegava a moto Meu Deus do céu Sai da frente Você não viu lá ele te escoltando lá Com a moto em cima da calçada, velho? Sim, sim Caraca Mas isso aí é psicológico Conforme vai ainda Eu acho Ele era ruim Agora ele tá melhorando Ele tá ficando bom Tem hora que eu tive até que encostar o caminhão lá Que ele bateu no pote Diz que tava olhando a famosa bunda lá É sempre numa conversa É, não Eu acabei de falar com ele aqui Eu lembrei ele Do dia que a gente caiu de bicicleta lá em Piscicite Aí ele disse assim Que foi porque tava olhando Pro pandeirão Pro pandeirão da mina lá O pandeirão já tem uns 30 anos Já tem uns 30 anos já Tá ficando é doido Mas tá tranquilo Ele queria trazer o carro Falei não Melhor não Ixi, alugado ainda? Alugado ainda Tá louco Um beijo Mas esse carro tá filé, viu, cara Tá muito Eu achei muito confortável O bom da locadora lá Que além de alugar os veículos e tal Se você quiser Ele arruma alguns veículos Pra você tá comprando também Ah, é bom saber, cara Eu tô pegando carro antigo aí também Por enquanto tô pegando carro velho, né Porque o piscina é novo agora Aí a gente vai pegando os carros em velho Reformando, mandando pra frente O movimento tá bom? O movimento tá bom lá na oficina? Então, eu não recebo assim Movimento de fora, né Eu vou em leilão e tal E eu compro os carros Reforma e revenda Ah, pode crer Entendi Não precisa vir ninguém de fora Cara, graças a Deus Agora o movimento lá na minha oficina Melhorou pra caramba, tá Eu tava com duas, Leandro Só que aconteceu uns probleminhas aí comigo Entendeu? Aí eu tive que vender Tive que vender uma oficina E ficar só com uma, mano Aí agora eu tirei esses 15 dias de férias aí Pra mim tá descansando e tudo mais Eu tô até pensando em prolongar pra um vez, cara Eita, aí sim Aí eu contratei Porque eu contratei um funcionário, o Diego Pra tá ajudando o João Marques lá Caso ele precise, entendeu? Comprei uma titãzinha Pra ele estar usando no trabalho Aí tá tudo tranquilo lá João Marques eu conheço bem Eu já fui direto Direto eu vou lá na sua oficina lá É, ele comentou comigo mesmo Ele comentou Só que tinha tempo que eu não te via, pô É, pô Não, todas as vezes É incrível Todas as vezes que eu fui lá Nunca você tava lá Não, ele tá na oficina lá da cidade Aí ele deixa aqui na minha mão Isso, isso E o bicho trabalha bem demais Ele tá louco Vejam, aquele moleque é firmeiro, entendeu? Falar nisso Eu tenho que até depositar um dinheiro na conta dele Era pra me ter depositado ontem Eu esqueci Que nessa cidadezinha aqui Não tem banco não Não tem, Luca? Cara, a gente não andou muito por aqui, né, Richard? É Não sei te dizer não, mano Mas eu creio que não deve ter, não Qualquer coisa depois eu dou um rolê aí É só fazenda, velho Ah, mas vocês tão morando por aqui, Lucas? A gente mora aqui, pô Pertinho, velho Pertinho, velho Pertinho, velho Pertinho, velho Pertinho, velho Do lado aqui, mano Eu já puxei carga Eu puxo carga direto aqui na fazenda, pô Essa fazenda aqui do lado? Inclusive, veio o carreiro A semana passada A gente trouxe umas cargas aqui de fertilizante E aí a gente encostou aí E levou madeira lá pro porto lá Os caras pediam pra gente levar Se vocês soubessem, já podia ter colado aí em casa Aí podia trocar uma ideia, né, mano? Eu não sabia que você morava aí, senão a gente colava aí A gente mora nessa casinha aí, ó Nossa não, né? A alugada Essa daqui, ó É, nessa casinha aí, ó Vou parar o carro de ré aqui Que aí fica mais fácil pra gente estar saindo daqui a pouco A gente vai o quê? Depois do almoço, Lucas? A gente vai almoçar primeiro? Vamos almoçar primeiro, né? Daí depois a gente vai lá pro parque Demorou, Leandro? Vou curtir um parque, mano É, cuidado, rapaz Vambora lá Vamos entrar lá, então, pô Tá tranquilo aí, ó Vambora Pegou as sacolas aí? Sim, sim O Richard já pegou aí Beleza Vamos lá dentro, lá Beleza, galera Já chegamos aqui, mano O Richard tava terminando ali De guardar as sacolas no armário, né? Pra gente tá Lanchando A gente vai até levar pro rolê, né, Lucas? Vai pro parque Vamos fazer uma farofada lá Beleza, galera E como eu, a família toda, galera Tá, também tá filmando o dia a dia, né? Hoje ainda não filmar Você vai filmar, Lucas? Quando a gente for pro parque? Vou filmar indo pro parque Beleza Aí sim, hein E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado O canal do Richard O canal do Leandro E o canal do Lucas Vão tá todos aí na descrição Pra você tá dando aquela conferida lá E se gostarem Se inscreverem lá no canal deles, beleza? O vídeo do rolê no parque Vai sair lá no canal do Lucas E depois vai sair um outro vídeo Lá no canal do Leandro E no canal do Richard, beleza? Manda um salve aí, galera Vou parar de gravar aqui Falou, galera Tamo junto, valeu Salve, galera Tamo junto aí Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui